Quando soubemos o diagnóstico definitivo, eu acho que eu e Inês colocámos de uma forma inconsciente, mas definitiva, os óculos cor-de-rosa. Olhamos para toda esta questão adversa de uma forma positiva, sempre à procura dos aspectos positivos. Por exemplo, a Margarida, a que há um tempo falava, deixou de falar, e nós pensamos, ah, mas ainda sorri, ainda anda, ainda brinca, no fundo. Se calhar, quando a Margarida deixar de andar, ainda sorrirá e teremos que ir por aí, teremos que ir por aí, estar sempre à procura do aspecto positivo que a Margarida nos vai dando no dia a dia.